Tô louco de bala, de copo na mão, balina quebrada, eu vou de foguetão As piranhas já ficam agitadas, só de ver minha condição Traz de Dalacorte coberto das prata, invejoso não aguenta não Só de ver os irmãos no baile, as novinhas já ficam impressionadas Amos menor que tá com roupa cara, que tem na visão importada E de noite já fica esperta, pra brotar no bailão da quebrada O mundão dá volta, em girô, girô, tudo que sonhei a gente conquistou Calma aí mundão, não acaba por favor, a nossa condição foi Deus que abençoou O mundão dá volta, em girô, girô, tudo que sonhei a gente conquistou Calma aí mundão, não acaba por favor, a nossa condição foi Deus que abençoou Tô louco de bala, de copo na mão, balina quebrada, eu vou de foguetão As piranhas já ficam agitadas, só de ver minha condição Traz de Dalacorte coberto das prata, invejoso não aguenta não Só de ver os irmãos no baile, as novinhas já ficam impressionadas Amos menor que tá com roupa cara, que tem na visão importada E de noite já fica esperta, pra brotar no bailão da quebrada O mundão dá volta, em girô, girô, tudo que sonhei a gente conquistou Calma aí mundão, não acaba por favor, a nossa condição foi Deus que abençoou O mundão dá volta, em girô, girô, tudo que sonhei a gente conquistou Calma aí mundão, não acaba por favor, a nossa condição foi Deus que abençoou Paz e recordes, melhor que tá tendo Felipe Cidese